Bom pessoal, estou de volta trazendo mais informações para vocês, canal Brasil Notícias, hoje é dia 27 de julho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, escuta isso aqui, olha só, Moro e a corrupção da inteligência jurídica, vocês não sabem o que Sérgio Moro resolveu fazer, gente, acusou Bolsonaro novamente. Não, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, pede suas notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador, olha só a insanidade do... Gente, Moro está desesperado, ele não sabe mais como chamar a atenção, pindu uma melancia. Bolsonaro me usou para a bandeira anticorrupção, diz Moro. Gente, pelo amor de Deus, uma coisa que Moro precisa entender, não foi Bolsonaro que lhe escolheu não, Sérgio Moro, infelizmente, infelizmente quem lhe escolheu fomos nós, fomos nós. Foi a pressão popular que fez Bolsonaro chamar você, tá? Mas é triste quando a gente vê um cara que tinha tudo para ser um nome, um orgulho no Brasil, se tornar isso. Não dá nem para dizer o quê, porque nada ainda é em alguma coisa. Óbvio que o presidente nem deve responder a uma estupidez dessa. Mas eu, como cidadão privado, devo. Bolsonaro usa Paulo Guedes para a bandeira de recuperação econômica. Bolsonaro usa Tarcísio para a bandeira de infraestrutura. Bolsonaro usa Ernesto Araújo para a bandeira de aproximação com os Estados Unidos. E por aí vai. O nome disso é governar, depois de ser eleito pelo povo. É realmente assustador perceber o analfabetismo funcional deste homem, que um dia foi um magistrado responsável pela prolação de sentenças tão importantes. É de fato a corrupção da inteligência jurídica. Gente, parece que... eu falo pra vocês. Abduzir o Sérgio Moro e mandar o outro. Não tem explicação, cara. Né? Não tem explicação. A ação de Sérgio Moro, gente, em dizer que Bolsonaro o usou para fins... como a bandeira anticorrupção... Sabe o que eu acho interessante? Olha só. Bolsonaro usou todos os outros ministros. Todos os outros ministros estão dando frutos. Cada um na sua especialidade. O Brasil tá crescendo na infraestrutura. O Brasil tá criando bons laços com os Estados Unidos. Laços esses que... são... como é que chama? Bilaterais. Né? Nós ganhamos, eles ganham, nós ganhamos, todo mundo ganha. Né? Não é como antes, que só eles ganhavam e nós perdíamos. Nós trabalhávamos, nós pagávamos, nós explorávamos. Não, não, não. Né? Mas enfim, Bolsonaro tem trabalhado com a bandeira do Paulo Guedes. Como foi colocado aqui na matéria. A nossa economia hoje só não tá mais quebrada nessa pandemia, porque graças a Deus, né? O Bolsonaro iluminado escolheu o Paulo Guedes. E aquele cara que a esquerda odiava pela sua forma liberal de fazer política econômica. Né? Graças a Deus, a sua forma liberal de fazer política foi o que tá salvando o Brasil hoje. Porque se nós estivéssemos hoje com o PT no governo, não tenham a menor dúvida. O Brasil estava no buraco. Literalmente no fundo do poço. E aí Sérgio Moro vem com essa nova papífia. Né? De que Bolsonaro... É... Usou. Bolsonaro... Sérgio Moro, gente, ele tá entrando naquela coisa que é o seguinte. O que que tá acontecendo hoje com Sérgio Moro? Simples. Sérgio Moro perdeu a... Como é que se diz assim? Perdeu o seu status. Ninguém mais olha pra o Sérgio Moro e vê o cara como um herói. E o pior é que Sérgio Moro ele perdeu duas vezes, gente. Porque, por exemplo, você pega a Pepa Pig, quando traiu o Bolsonaro, ela se aliou ao Bivar e se jogou no colo do PSOL. E se jogar no colo do PSOL, deve ter quebrado as duas pernas. Tudo bem, do PSOL. Jogou-se no colo do PSOL. Quem não lembra do vídeo que eu trouxe aqui, ela assinando um documento lá pra travar a reforma dos militares. Lembram? Né? Detalhe. Ela havia prometido que ia brigar por essa reforma. Traiu o Bolsonaro, no momento seguinte, já estava traindo também os militares, foi lá e assinou. Só que ela se aliou ainda com essa turma. Hoje ela é, né? Vocês viram que até com a Manuela Dávila, ela andou se entrosando. PC do besta. O Frota, quando ele abandonou o Bolsonaro, porque ele não ganhou cargo, não deram uma chupeta... Quer dizer... Não deram uma coisinha pra ele... É... Não deram... Não deixaram ele fazer um filme... Não. Bom... Não deram nada pra ele e ele ficou bravinho e saiu também. E foi pra onde? Pro PC do B. E o PC... PSDB, gente. PSDB. É porque é tudo faria do mesmo fraco. PSDB. Né? Lembrando que ele meteu a madeira no PSDB. Né? E depois foi parar lá. Chamou o PSDB de covil de ladrão. E foi justamente pra covil dos ladrões. Né? Aí vê só. Quem mais foi lá... Enfim. Vamos parar por aqui. Esses aqui já tá bom. Bom. Resultado disso aí. Eles abandonaram o presidente, Bolsonaro, mas foram pra algum lugar. Agora, Sérgio Moro, ele não tem pra onde ir. Ó. Ele abandonou o presidente. Criou um caos na política, na governabilidade do presidente. Mas graças a Deus esse caos serviu pra fortalecer mais o presidente. E aí o que que acontece? A esquerda não quer papo com ele. Porque ele colocou o Lula na cadeia. A direita também não quer ver ele nem pintado de ouro. Já que traiu o presidente. O centro... Bom. Ninguém quer papo com o Sérgio Moro. Literalmente, o Sérgio Moro tá servindo de... Objeto de audiência dos meios de comunicação, do jornalismo. Então os caras falam, pô, nossa audiência tá ficando a bota. Ah, chama o Moro lá pra ver se... A gente coloca ele pra falar aqui contra o presidente. Ele vai falar, quem sabe não aumenta a audiência. Ah, pelo menos pra isso ele vai servir. Sérgio Moro perdeu a credibilidade. Perdeu aliados. Ele não tem apoio. O cara literalmente perdeu dos dois lados. Porque nem pra onde correr ele tem. A única coisa que sobrou pra ele foi o PSDB. E pelo jeito o PSDB tá se afundando. Porque, ó, foi ele... Você vê, ele critica Bolsonaro. Ah, porque Bolsonaro... Usou a minha imagem... Me usou pra imagem anticorrupção. Peraí. Vamos a uma pergunta. Sérgio Moro foi praticamente um ano e meio juiz. O ministro do ST... Do, 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 do... Da, da, da... Da justiça. A única coisa plausível que ele fez foi o pacote anticrime. E cá pra nós, gente... Ele nem brigou pelo pacote anticrime. Quando os deputados e senadores depenaram o pacote anticrime... Eu não vi... Eu vi Bolsonaro... Brigando pelo pacote anticrime. Eu não vi o Moro. O próprio Moro autor... Eu só vi ele fazendo críticas aqui e acolá. Mas brigar mesmo pelo pacote anticrime... Eu não vi ele brigando. Igual, por exemplo, Paulo Guedes e Bolsonaro... Brigaram pela reforma da Previdência. Houve um empenho do Paulo Guedes ali. Abraão Ventralbe brigando pela questão da educação. A gente via que o Paulo Ventralbe... Ele comprou a briga mesmo. Ele foi pra cima. Tanto que custou a carreira dele ali no Ministério da Educação. Mas o cara saiu honrado. O cara saiu aplaudido. O cara saiu, sabe... Ovacionado pelo povo. É tipo assim... Eu caí. Mas eu caí nas graças do povo. É um cara que deixou o cargo... Mas deixou o cargo com honra. Foi pra fora do Brasil... Mas tem o apoio da população brasileira. Não perdeu seus apoiadores. Você vê a diferença. Você tem o ministro Tarcísio... Trabalhando aí a rodo pelo Brasil. Mas e o Sérgio Moro? Combateu a violência? Combateu. Combateu. A gente não pode negar. Ajudou os estados com a questão dos presídios e tal... Negócio lá do... Ajudou. Não podemos negar. Mas... Aonde ele justamente critica o Bolsonaro... É onde justamente ele comete o próprio erro dele. Bolsonaro colocou ele lá pra ser o ministro da Justiça. Se Bolsonaro tivesse que estar lá pegando na mãozinha dele... Faz isso aqui contra a corrupção. Faz isso aqui contra a corrupção. Faz isso aqui... Não precisava do ministro, pô. Não precisava do ministro. O presidente mesmo fazia. Agora, você coloca lá o cara... E o cara não faz o trabalho. Depois é fácil dizer... Ah, o presidente me usou. Muita gente não entende como funciona. Todo mundo acha que o presidente da República... É quem cria tudo. É quem faz tudo. É quem... Não. Ministros existem pra isso. Nós tivemos aí... Qual foi a bronca do presidente na reunião? Porque o ministro da Justiça, ainda Sérgio Moro... Não tomou uma atitude em defesa das pessoas que estavam sendo atacadas... Tendo seus direitos violados pelos governadores e prefeitos. Quando o Bolsonaro fala em interferência... Ele fala em interferência nos ministérios. Nos ministérios. Não na PF. Ficou bem claro isso no vídeo. Então você vê que o Sérgio Moro... Ele cobra de Bolsonaro... Aquilo que era da sua função. E não da função do presidente. E aí ele vem com esse papo de... Não, o Bolsonaro... Me usou pra imagem de anticorrupção. Não. Não. O engraçado nessa história toda... É que foi Sérgio Moro saída do Ministério da Justiça... A PF, por alguma razão, conseguiu acertar o caminho do PSDB. Por algum milagre que eu não entendo qual... Foi Moro sair do Ministério da Justiça... Rapidinho a PF conseguiu chegar na cola de Serra, de Alckmin e do Aécio Neves. Foi incrível isso. Mas, segundo ele, a bandeira... Bolsonaro só usou a imagem. Eu acho que nessa história toda, gente... Quem usou a imagem de quem? Foi o Sérgio Moro, que usou a imagem do Bolsonaro. Sérgio Moro viu em Bolsonaro uma oportunidade de subir um degrauzinho. Ele pensou... Acho que ele pensou o seguinte. Falou, cara, Bolsonaro ganhou as eleições. Aceito o cargo. Vou trabalhar no cargo. Depois, eu dou uma rasteira no presidente. Eu já tenho... Eu vou criar uma imagem mais sólida. Veio essa questão aí do The Intercept. Que, por incrível que pareça, melhorou mais ainda a imagem do Sérgio Moro. E eu acho que subiu pra cabeça do menino. Acho que ele pensou. É agora que eu derrubo o Bolsonaro. Pô, eu fui chamado de um monte de coisa lá no The Intercept. As pessoas acreditaram em mim e não no The Intercept. Então, se eu chegar hoje e falar que o Bolsonaro tá atrapalhando, que o Bolsonaro quer interferir, que o presidente me usou, as pessoas vão acreditar em mim. E aí foi o engano do Sérgio Moro. Foi o erro de Sérgio Moro. Na hora que ele faz essa jogada, é a jogada da derrocada. Ele sai, você vê que quando ele começa a falar na saída dele lá do... Gente, você presta atenção ali que ele fala coisas que não tinham a menor necessidade. Bastava ele chegar lá e dizer, gente, olha, é o seguinte, eu não posso mais continuar. Eu tô entregando o cara. Fazer como o ministro Anteix fez. Até o próprio... Como é o nome dele? O da saúde lá? Até o nome dele? Aquele... Até o Mandetta, nessa questão, foi muito mais correto do que... Até o Mandetta saiu de forma mais respeitosa do que o próprio. E olha que no caso do Mandetta, a pressão era grande do Bolsonaro em cima dele. As contradições entre os dois eram grandes. Ele veio começar a meter o sarrafo no presidente depois. Mas a sua saída, né? Na saída dele, ele não jogou. Não colocou roupa suja pra lavar. O Moro colocou. Bom, parece que o Grude caiu todinho e ficou nele, né? Ficou só nele. Enfim, e aí tá ele agora criando uma vitimização pra tentar manchar a imagem do presidente. Ele precisa disso, gente, porque a carreira dele acabou. Acabou. Literalmente acabou. Até quando ele voltar a advogar, ele vai ter dificuldades. Que as pessoas vão olhar pra ele assim... Ah, o advogado... Quem é o advogado? É o advogado em juízo, Sérgio Moro. Ah, aquele que traiu o presidente. Aquele que abandonou o Brasil. Vai saber se ele não vai abandonar o meu caso também no meio do caminho. É essa a imagem que ele vai ter. Então ele tá desesperado pra dar um jeito de chamar atenção pra ele. Criar uma narrativa contra o presidente. E depois, quem sabe, se lançar a presidência da República em 2022 pelo PSDB ou pelo Democratas. Bom, gente, é esse o morinho que a gente tá vendo aí, beleza? Canal Brasil Notícias. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.